E aí galera, aqui é o Pena, pelo canal 2RM Games, eu vou jogar com vocês aqui o Gears of the Ultimate Edition. Estou fazendo aqui uma live pela Twitch, e vou mandar isso para o YouTube. Deu vontade de jogar, então vou jogar novamente aqui. Deixa eu ver suas configurações, como é que estão aqui. Falta... Outra... Alta... Alta... Ok... Aceitar... Vou voltar... Vou voltar... Opa! Não! Campanha... Jogador único... Não! Jogador único, nova campanha... Normal... Bora! Só gravar o negócio... Escrevi errado o negócio aqui... 2, 10... Ok... Continuar o jogo... Bora! Pai! Escrevi lá... Fiz lá... Esse cara pronta... Segura! Um... uh... Jack! Esse cara que tens por você... Que beleza! Isso aqui ó! Luc assistir você até lá... Toma, peste isso, você vai precisar Você pode arranjar problemas por fazer isso Não mais, as coisas mudaram Melhor a gente ir embora E os outros prisioneiros Não podemos deixá-los aqui Já foram embora, Hoffman perdoou todo mundo Fala sério Bem-vindo de volta ao exército, soldado Merda Muito legal isso Vamos embora Combate Combate É isso aí, porra, vamos lá 64, aqui é Delta 2 Estamos a caminho, câmbio Entendido, estamos começando nosso deslocamento 64 em posição Fox 1, Fox 1 Lembrando as teclas aqui 64, aqui é Delta 2 Suspenda o fogo, estamos dentro da frisão Vamos com agacho Bem-entendido, suspendendo o fogo Sugiro que vocês mudem de posição imediatamente Se o comando soubesse que eu virei aqui pra te buscar Eu estaria atolado em merda Venha, vamos Vamos com agacho É por aqui Beleza Mas que diabos está acontecendo nessa prisão? Não queira saber As unidades terrestres estão sob fogo pesado Temos inimigos em todas as direções Entendido, pedindo reforços Câmbio Carpos, a torre Se proteja Câmbio Entendido, estamos limando a área para a extração Entendido, estou aí Marcos, pega as granadas Beleza Marcos, pega as granadas Marcos, use suas granadas Ok, acho que estamos seguros Vamos pegar a munição Marcos, eles estão abrindo a porta Arrgh Arrgh, foi... Ae, gente! Vamos pra lá. Delta I, aqui é Delta II. Estamos prontos para extração. Câmbio! Entendido. Unidade de inimigas. Vem ali! Vem ali! Câmbio! Vejo eles. Estou a caminho. A mais inimigos a caminho. Dois quilômetros na sua direita. Consegue suprimir? Câmbio! Negativo! Só podemos subir um alvo. Precisamos de suas armas. Câmbio! Negativo! Negativo! Também estamos sob fogo pesado. Na escuta! Procurei abrigo? Agora! Agora! Dá pressa! Aqui é o 61. Fui atingido! Fui atingido! Os controles não... 61 foi abatido! Repito! 61 foi abatido! Atenção! Estamos abortando a missão! Repito! Abortando a missão! Estamos buscando o esquadrão Delta agora! Delta, tem algo se mexendo debaixo da terra. Câmbio! Estou vendo também. O que é isso? Não faço a mínima ideia. Marcos! Temos que ir até o Raven agora! Vai, vai, vai! Tchau, tchau. Bem-vindo ao Esquadrão Delta. Aonde estamos indo? Praça Inbury. O Coronel Hoffman está esperando por nós. Hoffman? Ah, merda. Isso vai ser demais. Ei, você é o Marcos Phoenix? Que lutou nos campos de Asfor? Uau, legal. Nem tanto. Você! Um traidor como você não merece vestir o uniforme. Parece que você precisa de todo tipo de ajuda. Sai da frente. Tenente, tenho boas notícias. Temos um plano para terminar essa guerra. De uma vez por todas. Ah, claro. Sensores estão detectando movimentação inimiga perto daqui. Vamos lá. Locust! Se proteja! Mexa-se! Merda! Nós temos a bomba Light Mass agora. Eu vou eliminar todos esses desgraçados com um tiro só. Mas não há como usá-la se não tivermos os dados do alvo. Por isso precisamos do Ressonador. Ele vai mapear os túneis deles. Para a gente pegar esses filhos da mãe dentro de casa. Agora estou furioso. Lá em cima! Nós perdemos contato com o Esquadrão Alpha. A última transmissão veio da Praça Angry. Eu quero que vocês entrem lá, encontrem aqueles homens e instalem aquele Ressonador. Teremos apoio aéreo? O quê? Está brincando? Você é o apoio, filho. Só faltam dois. Os Nemacites não deixam os helicópteros chegarem perto. Vocês terão que ir a pé. Ferrou. Tudo limpo. Mas o Tenente aqui vai dar mais detalhes a vocês. Sim, senhor. E o mais inteligente a fazer é irmos embora. Você, cumpra a missão. Eu espero que você me dê 110%, Fênix. Eu não estou fazendo isso por você. Pelo pai dele. Reforços do inimigo! Se protejam! Essa foi por conta da casa. Boa sorte, Delta. Suba aquelas escadas. O Alpha está nos esperando. Ok, cara. Estamos indo. Você ainda tem a manha? Acho que vamos descobrindo o caminho. O Alpha está nos esperando. Juntem aquelas plaquetas. As famílias vão querer ficar com elas. Nossa, muito bem feito. groupos. Groups! Largo! Não escrape! Largo, escrapei para a esquerda. Quem é o próximo? Ai você! E que eu? Ah, isso aí. Alright, what? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Controle, aqui é o Delta. Temos contato visual com o alvo. Possivelmente mortos em combate. Não há sinal do ressonador. Entendido, Delta. Continue procurando. Eu vou abrir a porta. Eu tenho o código. A galera estava sumindo e de repente parece. Tchau, tchau. 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 Entendido, Delta. Continue procurando. Eu vou abrir a porta. Eu tenho código. Headshot. Headshot. Tchau, tchau. Boa! 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 Isso é o Ressonador? Não! E agora? Vamos pegar aquele Ressonador. Marcos... O que você acha? O que eu acho... Pode ser o Alpha... Ou os Locusts tentando nos pegar... Só uma maneira de saber. ...entro da Casa dos Soberanos. Nosso próximo alvo é a Casa dos Soberanos, logo a frente. Vamos! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Toma merda, morra! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Beleza! Começa um burão agora! Outro buraco de Grubi! Joga uma granada lá dentro! Vamos lá! Vamos lá! Um buraco de Grubi! Feche aqueles buracos! Vamos lá! Vamos lá! Um... 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 O que é isso? O que é isso? Vem comigo! O que é o Mc Donald? O que é o Mc Donald? O que é isso? Ah, você é live? Tô! É isso que é o Mc Donald? Twitch. O que é o Mc Donald? Não quero não. Não quero não. É. O comando já teitou de tudo. Se os locustes quiserem aparecer, eles aparecem. Eu costumava ter pesadelos com aquelas coisas quando era criança. Merda. Eu ainda tenho. Onde que eu vou? Onde que eu vou? Fênix, você e Carmine irão pela direita. Dom e eu vamos pela esquerda. Sim, senhor. Sim, senhor. Eu vou. 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 Vai explodir. Fragilão. Vou. Tem outro ninho. logo ali. Com o Vigia, na direita. Mate ele quemimio. Abra. Próximo! Fala sério! Próximo! 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 Bom trabalho, homens. Agora vamos achar o Ressonador. Vamos! Reforços dos locustos! Vamos, cara! Controle, aqui é o Esquadrão Delta. Algum sinal do Alpha? Negativo, Delta. O rádio continua em silêncio. Câmbio. Entendido. Tom, Phoenix, vocês procuram por uma entrada. Carmine e eu ficamos para suprimi-los. E o Alpha? Se pudermos, salvamos eles. Vamos. Esse gráfico é legal demais, cara. Tudo limpo. O gráfico é muito bom. Informação. Granadeiro. Cuide dos flancos. Vai lá e flanqueia aquele ninho. Damos cobertura. Vacilo, cara. Flanqueado, olha. Flanqueado, olha. Flanqueado, olha. Flanqueado, olha. Acabou a bala. Acabou o cara. Aí sim Nossa Valeu! Informação! Tudo limbo. Informação! Mexa-se, soldado. Ok. Uh, bug. Você tá bem? É, mas tem um problema. Tem algo errado com essa coisa. Ah, ela tá travando. Tá vendo? Franca, gerador. Assumindo posições. Reforça os lobos! Te proteja! Me deish. O que é? Fizinho! O que é? O que é? O que é que é a história? Fizinho. Olha aqui. Fizinho! Vamos lá. 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 Jack. Vamos lá. 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 Ah, vacilão! Cuidado! Que cheiro é esse? É sério, tem um cheiro estranho aqui. São as cidades, elas são horríveis. Fiquem concentrados na batalha, soldados. Vocês dois, venham aqui e peguem estas armas. Não usem elas até que eu dê a ordem. Isso não está legal. Dispare sua arma, soldado. Mantenha o gatilho pressionado. Assim você dá tempo para o satélite se alinhar. Não dá pra ver se alinhar. Não dá pra ver se alinhar. Não dá pra ver se alinhar. Vamos soldar Isso aí é porra Aí sim Manda ver, BD Manda ver Seu merda Podíamos usar os martelos da Aurora o tempo todo Eles só funcionam em locais abertos E mesmo assim, só quando os satélites estão em cima de nós Basicamente, você é um pé quente Controle, aqui é o Delta Responda Nada ainda Deve haver mais Seeders Vamos Temos que ir, o Alfa está esperando O que foi aqui? Preparam as armas Vênix, você ainda tem o martelo da Aurora? Aurora Mantenha o cartilho pressionado Assim você dá tempo para os satélites se alinhar Vênix, você ainda tem o martelo da Aurora? Vênix, você ainda tem o martelo da Aurora? Ai, pode ser leak Vossa mão! Mexa-se, soldado. Vamos lá, gente. Temos que buscar o Alpha. Informação. Eu vi alguma coisa. Vamos lá, gente. Eu vou... Use as escadas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Controle. Delta, responda. Controle. Escuta, Delta. O sinal de vocês está extremamente chato. Estamos tentando resolver este problema. Em deslocamento para a posição do Alpha. Delta, aqui é 24. Repita, por favor. Vocês estão com Alpha? A zona de resgate está liberada. Estamos ligados sem combustível. Cabe. Negativo, 24. Negativo. Na escuta. Vamos, soldado. A igreja. É. Nossa, que bom. Informação. O que é isso? É o Rojas. Talvez eu não tenha feito nenhum favor de tirando-o da prisão. Vamos. Que papo é esse de operação do Hoffman e o ressonador dele? Ele vai mapear toda a rede subterrânea. Aí nós podemos achar o coração dos locustos e arrancá-lo. Hum. Pode vir. Sai da frente. Marcos, vai embaixo. É o Índio. Aí vamos nós. Marcos, vai atrás. Ninguém temido. Eu consigo achar o palco! Ai! Que vacilo! Ufa! Vambora! Fiquei cansado já, vamos lá! Tá terminando! Que me lembre! Excelente! Marcos! Lá embaixo! Cider! É o último! Aí vamos nós! Apenas! Ciede! Arrgh... Esse vídeo vai virar! Contravação! Crédito algumas abgras, Arrita! Ok aproveito de manutenção! Ah, épremes! E essa foi a terceira de três Controle, aqui é o Delta Responda Essa foi a terceira de três Todas as Ciders foram neutralizadas Indo para a localização do Alpha agora Excelente notícia, Delta Fiquem na escuta para o Alpha Aqui é o Alpha Onde vocês estão, caras? Nerd! Nerd, cara, por onde você andava? O Esquadrão Delta está na Casa dos Soberanos Câmbio Vem, isso é ótimo Estamos trancados por troicas no terraço Câmbio Entendido, aguentem firme Nós vamos destruí-la Nós não vamos a lugar algum, senhor Delta, desligo Encontre essas troicas Inimigo Granada nisso Beleza! Quais estão eles, cara? Isso! Alpha, já visualizamos sua localização Queremos que mandem munição para onde estamos Imediatamente Afirmativo, Delta desligo Está bem louco! É isso que ele ficou E aí E aí E aí O que é isso? Volta com o seu girafo! Vamos! Pronto, vai! Marcos, bloqueio pela direita! Marcos, bloqueio pela direita! Marcos, bloqueio pela direita! Ok, para a direita! Estou tentando cara, vamos lá! Pode vir! Marcos, bloqueio! Vamos ver se aqui é aqui! Caraca! Onde que é? Marcos, bloqueio pela direita! 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 O que é isso? 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 É... É, galera. Eu vou parar por aqui. Eu vou se encontrar com a galera ali. Vou parar por aqui porque eu me perdi. Depois vou ver pra onde que eu vou. Acho que tem mais uma hora que eu estou fazendo essa live aqui. Tô bem cansado já. Então é isso aí galera, valeu demais, fica para a próxima aí, eu vou continuar esse ponto controle. Muito obrigado e até a próxima.